Os trabalhos são intensos no local que abrigava o antigo posto fiscal, na rodovia MG 455, entre Andradas e Santo Antônio do Jardim. Quando as obras estiverem concluídas, o prédio será a sede definitiva do Corpo de Bombeiros de Andradas. De acordo com a Prefeitura, trata-se de um investimento com recursos próprios do município, no valor estimado de R$ 3.769.361,13. Já foi feita toda a limpeza no local, a parte de demolição, e já está tendo início da obra em si, a parte de construção e ampliação. Existia uma edificação no local, que era uma barreira de fiscalização, e ela foi readequada e incorporada no projeto de construção. Esse projeto foi feito em parceria com o Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte, tem uma equipe técnica específica de projetos do Corpo de Bombeiros. Então, todas as especificações vieram de Belo Horizonte, e a Prefeitura adaptou e gerou todos os documentos restantes, demais que são necessários para a licitação. Comporta vários bombeiros, e ela incorporou a edificação existente nessa ampliação. Então, a gente já está no trabalho de edificação mesmo lá. Então, já estamos na fase mesmo da infraestrutura. A nova sede vai atender todas as necessidades da corporação, que atua na prevenção e combate a incêndios, prestação de socorro em casos de acidentes, inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas. Ainda existe a possibilidade da base do SAMU ser instalada no mesmo espaço, centralizando esse tipo de atendimento. Divididas, né, conforme o uso, eles têm uma área de lavagem, desinfecção, porque eles atuam, às vezes, em locais contaminados e tudo. Então, assim, mesmo quando lida com vítima, né, de acidente, questão de sangue, então eles têm um local de lavagem, é tudo separado, né. Onde fica o próprio caminhão do Corpo de Bombeiros, para abastecimento, lavagem, é tudo compartimentado. E de acordo com o bombeiro feminino, masculino, os vestiários, é tudo separado lá, sabe. É um projeto padrão mesmo, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Pode-se ter a previsão de um uso simultâneo com o SAMU no mesmo local, no sentido de que não ocorram solicitações de atendimento e que os dois órgãos se desloquem para o mesmo local. Às vezes, estando juntos, eles conseguem fazer uma logística melhor de quem vai atender qual ocorrência, né, consegue duplicar esse atendimento. Então, existe essa possibilidade também de uso no local lá. O Corpo de Bombeiros fez em András o atendimento de cerca de 1.500 ocorrências durante o período de um ano. A sede provisória está instalada na rua Marcelino Rodrigues Guilherme, número 155, na Vila Moscone. Tem muita ocorrência, né, de todos os tipos. A gente vê o tanto que eles são atuantes, né, nos dias em que eles já estão aqui. E, assim, ajuda muito a população. No caso de uma fatalidade, né, de uma ocorrência, a gente vê que é muito importante para a ajuda mesmo, né, em situações de calamidade, acidentes e tudo mais.